Música Muitos são os nomes atribuídos para esse instrumento que eu estou tocando. Aqui no Brasil, é muito conhecido como escaleta. mas também podemos chamá-lo de melódica, clavineta ou pianica. Este aerofone tem um funcionamento parecido com o acordeon e a gaita de boca. A escaleta é muito usada para fins educativos, principalmente em cursos de musicalização infantil. E também alguns grupos e artistas vêm usando este instrumento em suas músicas devido ao seu timbre peculiar. A extensão deste instrumento varia de acordo com o modelo, podendo ficar entre duas ou três oitavas. Por sua característica portátil e ágil, a escaleta é um instrumento que favorece muito a improvisação. Como vocês podem ver no improviso que estou fazendo aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL